Música Ô migão, tudo bem? Nossa, pra você me ajudar aqui, é que eu dei um mau jeito tremendo na minha coluna. Preciso levar essa estrutura no carro ali, ó. Só levanta ali, eu levanto daqui, ó. Desencaixa, isso. Vamos pôr aqui no chão. Pode pôr no chão. Isso. Você leva uma, eu levo outra. Cuidado pra não desmontar, tá? Opa. Ai, não tá bom não, eu tô pegando isso daqui, ó. Tá, vai devagarinho, fica tranquilo. Dorme, interrimo, adapare, dorme. Ameno, ameno, lancirei, lancirei, mo, dorme. Vamos. O que é isso? O que tá acontecendo aqui? O que é isso? O que é isso? Você tá no ensaio também, na peça ali? Nossa. Que peça, cara? Qual personagem você vai fazer? Eu pedi um rapaz pra me ajudar aqui, pra levar um carro dele aqui, ó. Quem contratou esse cara aí? Não sei, ele tá... Você não foi contratado? Não, não, o cara me contratou. Não, não, eu tô comprando o rato do negócio. Esse figurino aí, desse jeito, quem pediu esse figurino? Ele já tá usando a camisa certa pra carregar a cruz, ó. Vai, pega a cruz, vamos lá. Vai. Você vai entrar nessa peça, é o ensaio da paixão, tá bom? Chega de papo. Vamos lá, vai. Vamos, vai. Vai. Vai, múmia. Vai, ô. Que ator é você. Tchau, hein. Vai. Isso aí. Vamos. Vai. Vai. Deixa comigo, Jesus. Vai. Vai. Vai, linda. Vai. Vai que eu vou bater. Agora eu pato. Com licença, eu tenho mais o que fazer. Eu quero pedir... Ô, vem cá. Ô, é a encenação. Vem cá, ô. Ei, você não vai fazer a encenação? Não.